Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tá aqui ó, o Oliver dormiu, o Isaac tá ali vendo a TV, o Robert tá aqui. Hoje eu vou afinar um pouquinho pra você, já é domingo à tarde hoje aqui. Hoje tá um dia bem bonito, tá bem frio, só que eu tô indo embora. Tem pouca gente na rua, é domingo, né gente? Esse ó, tá bem bonito, bem azul. Gente, vim aqui no quarto, deixa eu conversar um pouquinho. Como que vocês estão? Eu decidi gravar, não reparem que tem um colchão ali no fundo, que o Isaac tá deitando aqui no quarto. E aí, como vocês estão? Eu decidi gravar esse vídeo pra conversar um pouquinho com vocês. Eu postei um vídeo ontem, né, falando um pouquinho sobre a autoestima, sobre eu tá me cuidando um pouco mais, pra me sentir melhor. E eu decidi tá gravando esse vídeo, vai ser praticamente em tempo real, que eu vou postar dele daqui a pouco. Mas só pra desejar um feliz domingo pra vocês. Um ótimo dia, né, que Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês possam descansar, pra amanhã tá começando a rotina de novo, quem trabalha, quem estuda. E quero desejar um ótimo domingo, né. Falei assim, ah, vou ligar a câmera aqui, não tô fazendo nada, domingo e vou mostrar um vídeo pro pessoal. Hoje a gente tá aqui em casa só curtindo a preguiça. A gente já almoçou, almoçamos um pouquinho tarde. E agora os meninos tá lá na sala vendo televisão, o Olivier tá dormindo. E eu já fiz bastante coisinha. Eu tô assim, eu tô tentando colocar metas pra eu cumprir no dia, né. Porque às vezes eu fico fazendo muita hora e não consigo cumprir tudo o que eu quero. Então geralmente eu gosto de colocar na listinha o que eu vou fazer no meu dia, né. Nem sempre sai igual tá na listinha, gente. Mas isso, pelo menos pra mim, me ajuda a dar uma empurradinha pra eu conseguir fazer as minhas coisas. Então hoje eu já li um pouquinho a minha bíblia na minha listinha. Tá pra eu ler um pouquinho do meu livro. Eu tô lendo esse livro aqui, Manso e Humilde. Gente, pense num livro fantástico. Fala muito sobre o coração de Jesus, sobre o caráter dele. Depois eu posso fazer um vídeo aqui no canal falando um pouquinho mais sobre ele. E já coloquei roupa na máquina, já coloquei roupa no varal, já tirei roupa do varal, já dobrei. Já fiz almoço. Então o meu dia já foi bastante produtivo, né. Embora a gente fica querendo descansar mais um domingo. Mas eu consegui fazer essas pequenas atividades que vai ajudar o meu dia no decorrer da semana. Se é menos... Com menos coisa pra eu fazer e eu consigo ter tempo pra fazer as outras, sabe. Se todo dia a gente fazer um pouquinho... Claro que tem coisa que eu gosto de fazer de uma vez só. Por exemplo, a casa. Eu gosto de tirar um dia e arrumar tudo. Mas tem dia que eu não consigo, ainda mais com um bebê. Então, o dia que eu consigo fazer tudo, ok. Mas no dia que eu não consigo, eu vou fazendo um pouquinho de cada. E eu não consigo... Aí eu não deixo acumular tanto serviço pros outros dias da semana, sabe. E com isso me ajuda a ter um tempinho pra mim. Me ajuda eu ter um tempo pra ler. E até mesmo com as crianças, né. Com os meninos. Então... É isso, gente. Eu liguei a câmera só pra falar um pouquinho com vocês mesmo. Quero estar mais ativo aqui no canal. Vou estar postando esse vídeo praticamente em tempo real. Que hoje mesmo ele vai pro canal. E vou mostrar mais um pouquinho do meu dia pra vocês. Vou fazer um cafezinho agora pra gente. E... Mostrei um pouquinho do dia ali fora. Tá bem frio hoje. Não sei quantos graus que tá que eu não olhei. Mas tá bem frio. E o céu tá limpinho. Só com algumas nuvens. E a gente vai mostrar um domingo muito gostoso. Muito bom mesmo. E... É... O meu desejo é, né. Que sua semana seja abençoada. Que você tenha um dia abençoado. Não importa como começou. Né. É... O importante é que ele termine bem. E se não terminar bem. Vai dar certo. Nem todos os dias que nós temos são dias bons. E nem todos os dias são dias felizes, né. Mas o importante é a gente ter aquela paz que excede todo entendimento. Né. A paz que vem da parte de Deus. Então... Se o dia não tá muito bom hoje. Calma que vai ficar bom. Confia em Deus. Tudo vai dar certo. Né. Talvez você tá aí do outro lado também ouvindo. Calma. Vai dar tudo certo. Confia em Deus. Né. Eu não sei o que você tá passando. Enfim. Todos nós temos problemas. Todos nós temos as nossas lutas. As nossas dificuldades. E a gente tem que enfrentar. A gente tem que seguir. Com a cabeça erguida. Confiando em Deus. Creio que tudo vai dar certo. Né. Às vezes a gente fica desanimado. Às vezes a gente fica cansado. Então, nesses dias. A gente tem que descansar. Né. Nos dias que a tristeza vem. Fazer o possível pra ficar melhor. E esperar que passe. Porque tudo na vida passa. Né. Nada é eterno. E é isso, gente. Vou fazer um cafezinho agora. E vou mostrar pra você. E aí. A gente pôs o café aqui. Pelo azulinho que a gente lavou. E o pó já tá aqui. E aí esperar. Olha quem acordou, pessoal. Olha quem acordou do soninho. Olha quem acordou, pessoal. Olha esses pezinhos, gente, de pão. Cuidado, amor. Cuidado, amor. É um pezinho de pão no cara do meio. E aí, pessoal. Olha aqui, gente, quem acordou. Olha, gente, quem acordou. Olha que bolota, gente. Tá muito gordinho. Gente, sabe que eu tô precisando de um tripé pro telefone pra quando a gente vai gravando. Tô tentando gravar aqui o café e não tem como, não. Eu coloco o telefone em cima aqui da bancada, fica baixo. Eu levanto e fica alto demais. Mas aqui, ó. A café pro Isaac, pro Robert, eu vou tomar com um pouquinho de açúcar agora. Desde manhã eu tô tomando sem açúcar. Poderia ficar o dia todo? Poderia. Mas a gente sempre tem uma recaída, né? Mas na maioria das vezes eu tô conseguindo, gente. E tá me ajudando muito a questão de perder um pouquinho de peso, sabe? Porque açúcar, né? A gente engorda muito, né? E praticamente tudo que a gente come, tem que muito hoje em dia, tem açúcar. Então só de já diminuir um pouquinho em algum tipo de alimento que você já tem o costume, já ajuda demais. E eu tô tentando diminuir o do café. Aí eu faço assim, ó, na xícara. Eu adosso na xícara mesmo. Então eu já adosso o café todo. E coloco o leite pros três. O Isaac, ele não é muito fã de leite com café, não. Mas, ele prefere leite com tode, mas eu não gosto de fazer um leite com tode toda hora. Galera, primeiro, pro baby. Brincou o pé. Então, Isaac. Obrigada, moça. Oi, gente, eu tô jogando o jogo com o dinossauro. Ele, jogando um pouquinho. Um óleo e vem. Ai, ai. Meu e o Sr. Robert. Então. Falou, oi, pessoal. Eu tava com a cobertinha, mas como a gente já ligou o aquecedor ali, eu tirei um pouquinho da coberta dele. Gente, esse tapete nosso tá muito feio, né? Ele parece sujo, mas não é porque tá sujo. É porque ele tá soltando. Essas coisinhas dele, ele mesmo vai estar soltando. Hã? Gente, eu até engasguei. Porque eu perdi o rosa e queria falar aqui alguma coisa. Não, ele tava com a moça gracinha. Eu falei que eu tinha filmado, mas tá filmando. Gente, deixa o like no canal da minha mãe. Ah, isso mesmo. Eu tô assim, ó, Robert, quer falar alguma coisa? Gente, tá filmando. E ele tava com a moça gracinha. Eu fui até engasguei. Fala com o pessoal que você fez cocô. Ups, isso acabou de dar certo. Fala com o pessoal que a mamãe vai trocar você agora. Fala. Hein? Fala com o pessoal que a mamãe vai trocar você. Que você ficou. Fala. Ei, amor. Ei, paixão. Ei, paixão. Ei, vida. Ei, vidinha. Ops. 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 Oi. Oi. O Oliver já tá bem espertinho, olha. Ele tá virando. Ele vira na cama. Senhorzinho. Ops. Ih, rapaz. Tá com a roupa toda torta. Que isso, gente? Que isso? Ele já vira e já tá querendo. Querendo, né? Ele sempre fica querendo depois desse dedo dele. Ele sempre fica querendo depois desse dedo dele. Ei, minha vida. Não, minha vida. Não pode. Minha vida não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Ele tá bem espertinho, gente. Ele já vira. Quando eu coloco ele de bruxo também, ele fica tentando virar. Ele tá muito esperto, né, gente? Ele tá muito esperto. A você lá, meu amor. E aí, rapaz, dá um sorrisão, rapaz. Dá um sorrisão, rapaz. Dá um sorrisão. Ai, gente, tá muito fofinho, né? Essa fase passa muito rápido. Muito. Eu falo que é uma dessas que eu acho mais cansativas pelo fato de... Cada bebê é cada bebê, né? Mas a maioria não dorme direito à noite. E que em casa não é exceção que também não dorme quase nada. E cansa muito. E eu sou uma pessoa que quando não durmo direito, gente, ai, eu fico insuportável. Eu mesmo não me aguento. Sério mesmo. E... Eu fico muito estressada já. Tipo, sou um pouco estressada. Mas quando eu não durmo, fico mais ainda. Mas o que eu tento colocar na minha cabeça é que vai passar. Eu tento, gente, não é fácil, não. Mas eu tenho que colocar que vai passar. E que é uma fase... Igual com o Isaac. Eu também passei por isso. Foi muito difícil, né? Não dormir. Eu tenho o privilégio de, entre astras, não estar trabalhando por enquanto. Então, quando sobra tempo, eu descanso. Mas não é fácil, não. Mas é maravilhoso ao mesmo tempo. Porque é uma fase muito gostosa. Muito gostosa, né? Quando o mamãe é muito gostoso. Eu vou ficar com ele, gente. É. Dá um trabalheiro na... Outra imbão. Outra imbão da mamãe. Outra imbão. Ah! É. Tá querendo conversar. É verdade? Ixi. E esse cabelinho que tá coçando? Gente, eu vou terminando esse vlog por aqui. Eu só queria filmar um pouquinho pra vocês. Um tiquinho só, né? Da nossa tarde. Nesse fim de tarde. De domingo de hoje. Um açúcar aqui. E... É um vlog rapidinho. Só pra postar pra vocês em tempo real mesmo. Espero... Espero que vocês gostem. Dá um tchau. Dá tchau, Robert. E eu vou terminando por aqui. E aí... E aí...